Quatro coisas que os clientes odeiam, que os barbeiros fazem aí na barbearia. Esse vídeo aqui foi uma pesquisa que eu fiz com os clientes para estar passando aí mais ou menos o que os clientes acham sobre os barbeiros. Então fica ligado até o final. Antes eu peço a você que se inscreva no canal aí. Eu peço a você também que clique no gostei e também eu peço que você clica no sininho da notificação. Para sim todos os vídeos que eu postar aqui no YouTube manda para você aí. E o gostei ajuda a propagar o vídeo aí também para chegar aí no pessoal iniciante, na galera que está precisando desse vídeo. Então bora lá para o vídeo meu camarada. Primeira coisa que os clientes odeiam, que os barbeiros fazem na barbearia, é parar para atender o celular. Às vezes você está cortando o cabelo e você faz tudo. Você não tem secretário ainda. Então você corta o cabelo, atende o celular, você é multifuncional. E às vezes o telefone toca e não é tão importante assim e você fica atendendo. Por mais que aquele barbeiro é paciente, ele fala que espera e tudo mais, ele não gosta. Então essa pesquisa que eu fiz, nesse tópico 1, os clientes não gostam que o barbeiro para o serviço para ficar aí atendendo o celular. 2. A segunda coisa que os barbeiros, que os clientes não gostam que os barbeiros fazem, é sair para falar com os outros que estão passando lá na rua. Você é barbeiro, o barbeiro conhece todo mundo. E às vezes ele está cortando o cabelo ali e aí o amigo dele passa lá na rua, você deixa o barbeiro, sai lá na rua para conversar sobre coisas banais. Coisas que não tem importância. E os clientes aqui da minha pesquisa me falaram que odeiam isso. Odeiam quando o barbeiro está cortando o cabelo e sai lá fora para falar, deixa ele na cadeira e sai para conversar, como eu disse para você. O ideal é você chamar a pessoa, entre aí e vem aqui e fala comigo se for uma coisa muito importante ou daqui 20 minutos eu falo com você. Isso seria o ideal. 3. A terceira coisa que os clientes não gostam, que os barbeiros fazem de forma alguma, é o cliente sentou na cadeira e você já vai cortando logo o cabelo dele. Você já sai passando na máquina, às vezes aquele cliente é seu cliente há muito tempo. Você sabe como é que faz, você sabe como é que é o corte dele. Só que às vezes ele quer mudar, às vezes ele faz um degradê e começa na máquina 1, agora ele quer começar na 0. Ou então ele faz na 0, agora ele quer deixar um pouco mais alto, um pouco na máquina 1, entendeu? E aí você já vai cortando. Então os clientes falaram que eu odeio esse tipo de coisa. O ideal para os clientes é você perguntar, mesmo se o cara já é acostumado com você, já faz aquele corte um certo tempo, depois você chega nele e aí, vamos manter, é igual o que eu fiz antes ou é o de sempre ou você quer mudar, entendeu? Esse diálogo é importante segundo os clientes. E agora vamos lá para o último tópico, o tópico 4, tá? 4. 4 que os clientes falaram que odeia também que os barbeiros fazem é cortar demais o cabelo. Às vezes o cliente quer que só corte as pontinhas, o cara vai lá e corta 4 dedos. Ou então corta, às vezes o cliente pega e não corta nada, né? Às vezes o cliente corta menos. Como é que é isso? O cara vai lá, corta o cabelo e aí pega e passa um gel, passa uma pomada e o cabelo dá aquela abaixada. Só que o cara quando chega lá e toma banho, o cabelo pega e ainda tá grande. O cliente fala, se arrepende, fala, caraca, o cara cortou pouco, aí poderia ter cortado mais. Então, essas é a dúvida dos clientes, de cortar muito e cortar demais. O ideal para você cortar muito é você ir cortando e perguntando. Corta um pouquinho e pergunte aí, o que você achou dessa altura? O cara pode tirar mais um pouquinho aí, você tira mais um pouquinho. Show! E para o cortar de menos, o ideal é você, toda vez que você secar o cabelo, você, que você cortar o cabelo, você seca antes e finaliza esse cabelo antes, tá? Você seca antes e finaliza esse cabelo antes para mostrar para o cliente o cabelo seco também. Você fala, ó, o cabelo seco é assim que você vai ver na sua casa. Tá bom? Nessa altura, o que é que corta mais? O cliente vai te dando um norte ali para você acertar 100% e fidelizar esse cara. Fica tranquilo que vai ter vídeo prático também, tá? Vai ter vídeo prático, a gente vem aí com passo a passo para te ensinar aí a cortar cabelo masculino. Mas se você quiser dar um passo, quiser aprender mesmo isso, eu tenho um curso online com preço top. Vai estar aqui na descrição. Peço você que se inscreva lá no meu curso online. As inscrições estão abertas, o curso online Fórmula do Corte, tá? Vai lá, se inscreva, vai lá para você conhecer. Você clica aqui no link que está abaixo aqui no nosso curso online, tá bom? E aqui, ó, no card, eu vou deixar para você o primeiro vídeo. Isso é uma série que a gente está fazendo de quatro coisas. Eu vou deixar, esse é o vídeo 3, eu vou deixar aqui no card o vídeo de número 2. Vai lá e assiste para você não perder nada. Beleza? Então, forte abraço. Não esqueça o like, não esqueça de se inscrever e também não esqueça de apertar o sininho. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui o seu comentário. Um abraço, a gente se vê.